Seu louvado tinha um sítio, ia, ia, ó Nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ó Era pá, pá, pá pra cá, era pá, pá, pá pra lá Era pá, pá, pá pra todo lado, ia, ia, ó Seu louvado tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ó Era mum, mum, mum pra cá, era mum, mum pra lá Era mum, mum, mum pra todo lado, ia, ia, ó Seu louvado tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um pouquinho, ia, ia, ó Era pó, pá, 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 era mum, mum pra lá Era mum, mum, mum pra todo lado, ia, ia, ó Seu louvado tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um bovinhinha, ia, ia, ó Era pé, 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 pé pra cá Era pé, 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 pé pra lá Era pé, pé, pé pra todo lado, ia, ia, ó Olá, pré-dôs Oi, crianças, tudo bem? Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje a nossa aula é de arte Olha que legal Então, significa que nós vamos fazer coisas que vocês gostam, né? Pintar, desenhar, não é mesmo? Então, pega lá o seu caderninho de arte Já pegaram o seu caderninho de arte? Agora a gente vai conhecer, primeiro, o que é mosaico Esse é o tema da nossa aula de hoje Mosaico Mosaico é uma arte decorativa Que ela reúne pequenas peças de diversas cores Para formar uma grande figura Vocês estão vendo aqui? Nós temos uma baleia, ela foi desenhada Pegue pequenas peças, pequenininha De várias cores, de várias tonalidades Nós temos o azul escuro, o azul claro O branco, não é mesmo? E ela foi formando uma figura Uma baleia e como o papagaio Isso mesmo Agora nós vamos fazer a nossa atividade Nossa atividade de hoje Você vai desenhar a sua mão No seu caderninho de arte E você vai pintar de diversas cores Como está na imagem E como está aqui No meu desenho Vocês estão vendo o meu desenho? Então, você vai desenhar dessa forma, tá? Você vai fazer sua mão A mão da sua mamãe Ou do seu papai ao lado E vai pintar de diversas cores De diversos tons, tá bom? Já desenhar? Depois vocês mandam para mim Na nossa sala online Agora Nós vamos fazer a nossa atividade Nós vamos ter o livro Ciranda de livros Qual é a nome da nossa historinha, professora? A menina que esquecia De levar a fala para a escola Essa é a nossa historinha Nossa historinha Já está lá Na nossa sala online Você vai pedir para o papai Ou para a mamãe ler A sonha para você E depois você vai lá No seu livrinho De ciranda de livros E desenhar Tá bom? Tchau, pai, dois!